Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu aqui. Você não tá gostando de fazer o que deu. Ah, você pensa comigo. Gente, tá bom. Eu já falo pra você, tá? Tá. Tá, peraí. Tá, então eu tô aqui. Preciso conversar com as pessoas. Tá bom. Peraí, gente. Tá bom. Seu nome? Eric. Eric. Legal. Você veio com quem? Eu vim sozinho, mas eu tô com ele. É? 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 Tá gostando do show? Sim. É? É um show gostoso? Você não tinha vida no show de mim? É? Não? Tá, legal. Tá gostoso. Vem com quem aqui? Tá lindo. Tá bom. Bonito o show, né? Sim. Legal, Eric. Eric, tá bom. É, é... Tá bom. Depois a gente conversa. Seu nome? Meu nome é Sérgio. Sérgio? Sérgio. Tá. Você veio com quem, Sérgio? Minha esposa e meu filho. Ah, tu marido, tá? Tá gostando do show? Tô gostando. Você tem quantos anos? Tenho... Tô gostando do show. Vamos mesmo. Tô é direito, hein? Tô gostando do show comunismo. Tô gostando do show. Tô gostando do show. Tu faz hora? Tô gostando do show. Dez. Oi! Jadi hoje depois? 2 às14. 2 às 15. Vamos lá então, conhecer aqui, tudo bem? Tudo bom. Qual é o seu nome? Anderson. Anderson, prazer. Como vai? Bom, e você? Eu com quem aqui, Anderson? Com uma galera. Toda minha mãe, amiga, muito bem. Tá gostando do show ou você tá se sentindo diferente? É? Gostoso, levinho, o show de hipnose, né? Tá se sentindo bem? Qual que é esse perfume? Perfume? É. Ah, é? É o perfume que minha esposa me deu, mas... É só soltar aqui pra continuar o show, obrigado. Mas como terminou? Eu vou te falar, até o final do show eu te falo, tá? É gostoso demais, né? É, é. Cara, esse perfume... Que ele paz, é impressionante. Bom, né? Nossa. Vai ficar cada vez mais gostoso, lembra? Isso aqui é um importado. É um importado. É da Tunny fighting, tipo Marshall. Seu nome? Bruna. Eu com quem, Bruna? Com... Com o meu primo. Com o meu primo. Tem que falar cantando, Bruna? É sempre assim? Sempre fala assim mesmo, né? Não. Eu vim para o meu primo. Não, só pra saber. Tô a vontade. Tô a vontade. Conta o meu. V제u nome? Alexander. Caralh, não kaum No urpro. Tem que saber o Alexandre, né? O que que você vê? Oi, oего. Francante, ja. É o meu galho? Ah, não. Tá ali atrás. Tá lá por aí. Add um ritual. ы Precisa entrar naquele tão bom estado de trânsito, é isso, Edu? Isso, exatamente, olha só que legal, o pó hipnótico. E toda vez que a gente joga ele no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Olha só aqui, viu? Viu? Tudo bem? Olha só que legal o pó. Oba, tudo bem? Isso, relaxando cada vez. Opa, tudo bem? Você viu? Agora ele vai virar ali. Bom? Olha lá, aqui, olha. Isso, muito bem. Olha aqui. Olha só, sabe? Faz o seguinte, inspira bem profundo. Tudo bem? Ah, não tem nada aí, mas. Só que meu cheiro fica cada vez mais ruim. Olha só. Tá vendo? Meu cheiro é ruim, né? Olha só. Não sente essa mesmo, meu cheiro é muito ruim, ó. Você quer dormir ou não? Quer ficar acordado? O que você prefere? Dormir, né? Mas eu não posso fazer isso com você. Olha só. Trouxe aqui o pó hipnótico, tá? Abre a mão. Se você quiser ficar aqui conversando comigo, você pode. Se você quiser dormir, escuta com a mão no rosto quando você dorme. Não tem problema. Você que escolhe. Uma salva de pau! Abre a mão no rosto.